Fala aí galera, quebra-me de ciência para mais um vídeo do canal, hoje galera eu estou aqui com fim de debutam, procure o botão, acho o botão quer dizer né galera, hoje galera eu tô com essa série aqui que vocês gostaram bastante galera, então eu queria continuar com essa série aqui, então galera eu já dei seu like, hoje eu não pude trazer meu irmão Davi, porque ele tá fazendo algumas coisas no canal dele galera, então já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo então bora para o vídeo Música Bom galera, por enquanto estamos na arte, a língua da arte eu acho uma coisa assim, bora ver se tem alguma coisa aqui galera o melhor é a gente ficar procurando assim bora ver se não tem nada aqui ó, ali também é suspeito, não, não tem vamos ver em que fase que a gente tá galera, a gente já tá na fase 6 galera, estamos na fase 6 e já vamos passar para 7 agorinha mano bora ver bora ver mano, será, não acho que tá velho, será que tá aqui em cima deixa eu ver nesse baú bora ver no baú nos baú nos baús não estão velho nossa what eu fiz três sem querer ali velho bora ficar vendo aqui ah não velho é sério isso restromo Eu não sei muito bem o que que é isso Bora ver o que que é Olha, aqui parece ser o banheiro E aqui parece ser o corredor É, deve ser o corredor, galera Mas também tem a Tem que fazer um parcozinho aqui, mano, pra achar Pra ver se o botão não tá aqui, né, velho Vamos ver se não está no outro banheiro, né, velho Uai, mano, esse aqui também não pode Vem ser aqui, mano Ser aqui, mano Vamos ver se não tá no teto Vamos ver se não tá por aqui, né, velho Eu acho que tá bem lá embaixo Não, acho que não é possível Será que tá aqui? Vamos ver se não tá no teto, né, galera Tem que ter bastante atenção aqui É verdade, bora ver se não tá na porta Porque, galera A gente bugou muito no último episódio dessa série aqui, galera A gente bugou muito Tava atrás da porta, velho O tempo todo Bora ver se não tá atrás desse banner Não, aqui não tá, não Aqui não tá Aqui não tá Eu acho que É banheiro ou assim, né, velho Fazer um parcozinho Pra ver se não tá aqui em cima Mano, eu não faço a mínima ideia, né, de que tá esse botão, velho Tem que entrar no seu banheiro mesmo Aqui, por enquanto, não tem nada, galera Velho, eu não acho, velho Mano, eu não tô conseguindo a chave Tem que entrar no seu banheiro, velho Tem um banheiro de homem e de mulher Bora ver se não tá aqui no teto Mano, eu não tô conseguindo achar nada, velho Eita Galera, eu tô suspeitando que seja aqui, mano Um cantinho bem aqui Porque só aqui tem esse buraco, mano Não dá pra cuidar Bora ver Blue banner Ó, galera, tá num banner azul Agora que eu fui achar Pensar nisso, velho Tá num banner azul Se tá num banner azul, velho Quer dizer que não tá no banheiro feminino, galera Vamos ver se a gente acha alguma coisa Olha aqui, a única coisa que eles tão dando dica, mano É aqui, ó Blue banner Banner azul Que é capa azul É tipo uma capa Tipo uma capa Não sei Banner É esses bagulhinhos Ó, galera Tão falando que tá no banheiro masculino Tão falando dos banners Não sei se tá aqui, ó, galera Ah, não, velho Vocês tão vendo isso, galera? A gente ficou aqui um ano Precurando essa porcaria E agora que a gente foi achar Sério isso, velho Bora ver qual é a dica da hoje Galera, eu amo muito Dark Look Ah, tá numa trapdoor de... De... Carvalho escuro E professor... Desk, não sei o que que é isso Desk, eu não sei o que que é isso Tá numa trapdoor de Dark Look Look Dark Look Será que tá aqui, velho? Se tivesse alguma iluminação aqui, velho Falou que tá na trapdoor Ah, então tá... Quer dizer que tá aqui, velho Será que tem alguma coisa aqui? Eu consegui, velho Eu consegui Tô no level 9, galera Bora ver Bora ver Neis 9, quer dizer Trapdoor Do professor Desk, aí Será que tá aqui? Galera, o legal Que eles tão dando Dica Vamos ver Se não está aqui Não, acho que é essa aqui, ó Mãe Ou, aqui, ó Não Tão falando que era uma trapdoor Ah, deve ser aqui no quadro Ah, deve ser aqui no quadro Que ele falou Não Mas o que será que tá, velho? Será que não tá lá na ponta? Não, velho Não tá Vou ficar apertando aqui pra ver se a gente consegue, né, velho Será que eu vou conseguir achar, velho? Deve tá aqui, ó Oh, aqui, ó Deve tá aqui Olha Aqui, velho Olha, galera Eu pesquisei aqui no Google Tradutor Que eu não tinha entendido muito bem aqui Olha, velho Trapdoor 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 quer dizer Alçapão pela mesa dos professores De novo Pelas mesas dos professores Alçapão pela mesa dos professores Essa aqui é a mesa do professor, né, velho Eu acho Onde será que tá, velho? Tá pela mesa dos professores Galera, eu vou tá deixando esse vídeo por aqui Porque assim o vídeo vai ficar muito grande Então, a 9 e a 10 A 9 e a 10 Vou tá deixando pro próximo vídeo, galera Porque a gente já fez dois hoje E... E eu não tô no vídeo anterior, galera Então eu não quero fazer muitas partes Porque esses aqui são os mais difíceis Então eu vou tá deixando por aqui, velho Então, se vocês gostaram, deixe seu like Se vocês souberem onde que tá, velho Ajuda aí, mano Sério, se vocês viram o botão por aí, mano Me ajuda aí, velho Porque tá muito difícil essa 9 aqui Então, tamo junto Falou e tchau It's the dream Tchau 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 Tchau